Pessoal, e aí, coração a mil, prova da OB chegando, como é que tá a aflição aí? Tem gente falando com a gente, ah, eu tô arrancando os cabelos, tô puxando, não tô aguentando aqui de tanto nervosismo. Calma o coração, isso não resolve, senão no final da prova você vai tá careca e não vai ter solucionado a problemática, então vamos aqui conversar um pouquinho, relembrar uns pontos importantes pra nossa, o quê? Nossa prova da OB. Hoje, por exemplo, o tema que a gente vai falar é um tema que a gente abordou em outra dica, mas com uma outra conotação, porque a conotação que a gente vai dar aqui é uma outra, uma segunda, que também já caiu na nossa famosa provinha da OB. Então, preciso que vocês, o quê? Se atentem pra essa situação. Vamos falar um pouquinho de novo da tal da responsabilidade solidária, que a gente tem o quê? Mais de um devedor que responde em conjunto por uma obrigação. lembrando que essa responsabilidade, ela vai decorrer da vontade das partes ou quando a própria lei assim o exigir, ela nunca vai poder ser presumida. Mas aí, volta pro texto aqui, olha o que a gente tem de interessante, eu fico pensando assim, e se um desses co-devedores decidir quitar a obrigação? Pode? Nós já vimos que pode. E o que a gente viu na outra dica, inclusive? A gente falou o seguinte, que esse devedor, esse devedor, se ele quitar a obrigação por inteiro, ele se subroga no crédito do credor e vai poder cobrar dos demais devedores, o quê? A cota parte de cada um, perfeito? Tranquilo, até aí, tudo ok. E aí, a gente falou um pouquinho mais, e se tiver um devedor que seja insolvente? Se tiver um devedor que seja insolvente, a parte da dívida do insolvente será dividida, dividida por quem? Entre os demais devedores. De que forma, gente? De forma igualitária. É isso que vai acontecer. Em cotas iguais. Beleza. O problema da questão que a OBSAB trazia era isso daqui. E se o credor tiver renunciado à solidariedade, pelo menos em favor de algum devedor? Algum desses devedores aí. Como é que fica? Vamos imaginar, então, isso? Esse devedor que obteve êxito com a renúncia à solidariedade, ou seja, ele que teve o benefício da exoneração a essa solidariedade, ele traz a seguinte importância para ele. Como ele não responde mais solidariamente, de que forma ele responde? Ou ele não responde? Ele está livre da obrigação? Não, ele não está livre da obrigação, gente. Porque ele só foi livre da responsabilidade solidária, da solidariedade. Ele continua sendo responsável, sim, pela obrigação. Isso não foi afastado, tá? Então, não vamos continuar disso daqui. Ah, professor, então como é que é a responsabilidade dele? Ele vai responder apenas com relação à sua cota, parte, perante o credor. Mas, solidariamente, não. Portanto, o credor jamais vai poder, o quê? Cobrar a dívida inteira por parte dele, ou seja, perante essa pessoa. Olha aqui um pouquinho, ó. A renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional. Por que a gente está falando isso daqui? Porque, nesse caso aqui, se ele obtiver essa renúncia à solidariedade, ele vai ter o benefício de quê? De não responder solidariamente. Ou seja, o credor não vai poder cobrar a integralidade da dívida contra ele. Mas isso não retira o direito do credor, quase que não sai, de cobrar o quê? A sua cota parte, a parte na qual ele é responsável. Mas ainda tem um outro abacaxi, uma outra provinha também que falou uma situação mais detalhada, que é o que está aqui na pergunta. Olha para a tela. Se o credor tiver renunciado à solidariedade em favor de algum devedor, havendo ainda devedor insolvente, cuidado com isso daqui. Se acontecer isso daqui, a gente sabe que o devedor que teve a renúncia à solidariedade, ele responde apenas em relação à sua cota parte na obrigação. Mas, olha o mais aí, mas se houver um outro devedor que seja insolvente, insolvente, a cota parte desse devedor insolvente é dividida entre todos os devedores. Opa, quase que não sai aqui. De todos os devedores. E quando eu falo todos os devedores, eu estou incluindo inclusive quem? O devedor que obteve o benefício da renúncia à solidariedade. Ou seja, este que teve a renúncia à solidariedade, ele também vai estar inserido no bojo. Moral da história, devedor que está livre da obrigação de forma solidária, além de responder pela sua cota parte, se tiver algum devedor insolvente, ele entra no bolo para partilhar a obrigação com os demais co-devedores no que diz respeito à obrigação deste devedor insolvente. Ok? Lembra disso daí e não esquece. Até mais!